Fala galera, eu sou o Thiago Falcão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, pra quem assistiu o vídeo de ontem, viu que eu fiz uma visita pro senhor Gilberto Cara, sério mesmo, eu senti um negócio assim no peito, sabe? Porque eu vi que ele não tá muito bem, não era? Ah, velho, dá dó dele, né? O cara sozinho, coitadinho E você vê, ele falou depois ali, pessoal, a gente desligou a câmera Ele tava falando pra gente que, tipo assim, ele tá sentindo uns negócios ruins E ele pediu, ele pediu pra gente voltar à noite Pra poder fazer uma investigação na casa dele Porque ele disse que quer se sentir melhor, ele sente medo na casa dele Então a gente vai estar voltando à noite pra poder fazer essa investigação É um local bem longe, como eu falei, é bem longe pra gente estar vindo Não consegue vir sempre, mas eu vou dar o jeito dessa semana ainda Eu estar vindo aqui pra ajudar ele O que você achou dele, Wellington? Thiago, é um senhor bem simples, já de idade, um pouco debilitado É um senhor que precisa de cuidado, né, velho? Precisa um pouco de atenção É complicado, velho, falar É complicado Mas é um senhorzinho muito bonzinho Muito bonzinho demais E galera, é claro que eu não ia vir na casa do Sr. Gilberto Só pra poder fazer uma visita pra ele, né? É claro que eu trouxe umas coisinhas pra ele E eu tenho uma surpresa pra ele, mano Você viu que eu perguntei pra ele Quanto que era o aniversário dele? Ah Cara, ele saiu da casa dele com nove anos Aham Oito, nove anos É, ele falou que era bem criança, né? Ele tá fazendo sessenta anos Sessenta Vai fazer, né? Novembro Seguindo Ah, sério, Thiago? Sério Você acha que ele vai gostar, mano? Eu acho que vai, velho Eu acho que ele nunca É tipo um bolo de aniversário Eu acho que ele nunca teve um desse, né, velho? Você acha que não? Eu acho que não, velho Por ter saído É pequeno de casa Criança Normalmente quem faz aniversário É a família, né, velho? E como ele nunca teve uma E galera, eu trouxe Não trouxe muita coisa pra ele Trouxe umas misturas ali pra ele Trouxe um Ditergente Um sabão Um leite As coisas mais básicas, né? As coisas mais básicas Porque eu não sabia como que era a situação dele Aparentemente ele falou que tá tendo tudo Os básicos ali Então eu acertei no que trouxe Praticamente Mas se ele tiver faltando mais alguma coisa Eu volto Trago pra ele E é isso aí Vamos lá ver a reação dele, né, velho? Bora lá, bora lá Desce o dedo no like Se inscreve no canal Partiu Fazer uma surpresa Com o senhor Gilberto Pai, 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 senhor Gilberto O senhor nunca teve uma festa de aniversário, né? Não Hoje nós trouxemos um bolinho aqui, ó Eu vou lhe dar um aniversário pra você, pô Gostou? Gostei, velho O senhor já ganhou algum bolinho desse, seu Gilberto? O senhor já ganhou um bolinho desse? Não Aí, ó É como se fosse um aniversário pro senhor Vixe Pessoal, a gente vai comer um bolo junto com ele aqui Não, se vocês quiserem servir, pode servir Eu acabei de almoçar já Mas vocês podem servir Tá, mas o senhor vai comer um pedacinho com nós Pode punhar, comer O senhor vai comer um pedacinho com nós Não precisa não, Gilberto? Não precisa de cadeira não Ah, não Mas fica em pé mesmo Não, mas fica em pé, pode ficar cegado Mas quer crescer um pouco Que que é isso, rapaz? Você sempre me ajuda, sempre me ajuda aqui, mano Quando dá, a gente ajuda, né Gilberto? Sempre me ajuda aqui Chegou de bolo? Chegou de bolo? Acabei de comer um almeirãozinho agora ali É, rapaz Sempre come aí o tanto, se quiser aí Acabei de almoçar um pouquinho a coisa Vai chupando aquela uva ali Eu falei pra mim que tá bom Vai chupando uma uva ali De pouca comida, tá bom? Começa de inchar assim, tá? Então come aí, depois o senhor vai pegar mais Ah, não, tá bom Começa de inchar pra barriga Tá entendendo? Entendi Uma coisa Você quer fazer? Eu quero Bom, senhor Gilberto? Ahn? Gostou, Rosso? Tá uma delícia Senta aí, Gilberto Senta aí, Gilberto Tá uma delícia muito gostoso Põe gostoso nisso Sabe que esse teto é de frio? É de frio, cara A fama até hoje amanheceu ali, ó Você sabe onde é que eu posei? Eu posei lá naquele barracão de crepe Não, mano Ah lá? É, porque aqui tinha uma coisa que pegava assim Menininho assim Mas não comentava no corpo assim Eu falei só de novo, vou passar a noite Porque eu... Mas essa noite? É, de ontem pra ontem Você dormiu lá? É, eu sei pra mim dizer Porque aqui é um... Mostra lá o Héter Ele começou ali, galera, ó É, posei ali, sim Mas era alguma coisa que estava tormentando o senhor aí de noite? Alguma coisa que é A gente não se acostuma aí, né? Entendi É, eu fui lá e descansei lá oito vezes Acho que essa casa estava limpinha, limpinha de tudo Sim É Mas depois do tempo que você vem... Você vem... Não vem aqui, não... Quando eu estava vindo estava ficando bom Está ficando bom, mas joaquim Aí eu fiquei sem vinho e piorou Aham Não estava com o Héter Não estava com o Héter Entendeu? Vamos, Maria Vamos dar um jeito nisso aí Galera, a gente vai comer um bolinho com o senhor Gilberto Que depois a gente volta com vocês Pessoal O senhor Gilberto disse que passou a noite E essa noite estava muito frio ali na casa dele E ele não estava se sentindo bem Porque ele disse que teve uns negócios estranhos E ele passou a noite que vamos lá ver como que é, velho? Bora lá Rapaz Onde será que ele dormiu? Então, velho Não faço ideia, hein? Ou não é? Olha lá Você viu a situação dele, velho? Nossa, ele é bem humilde mesmo, né, velho? Você vê, né, cara? Bem simples Nossa Pessoal, a gente estava comendo ali o bolo Não estava nem gravando Ele agradeceu muito, velho Por a gente ter trazido o bolo para ele Ficou feliz, né? Quase chorou, subiu, cara? Ficou, ficou Aonde ele dormiu, eu não faço ideia Também não... Não tem nenhum... Nada forrado Ah, ele deve ter deitado tudo ali Feito de cama, será? É, para algum lado Não sei Ou talvez ele trouxe e levou o colchão de volta, né? É Pode ser É porque o colchão dele nem na cama não está, né? É, então Galera, a gente vai lá se despedir dele Porque a gente tem que ir caminhar ainda Vamos embora Porque hoje à noite tem investigação A gente não está com nada aqui Porque senão a gente poderia até ficar à noite para poder investigar a casa dele Mas a gente vai estar voltando aí durante a semana E é isso aí, galera Vamos lá despedir dele Ele está muito feliz Pediu para a gente voltar O que você acha, Ed? É Ah, aí você tem que voltar, né? Você falou que não está se sentindo bem voltar E ver o que está acontecendo Conversar mais com ele também, né? Você viu que ele falou que de noite aí está... Está complicado, né? Ele falou que não consegue nem dormir em casa Ele está vindo dormir aqui Então Gilberto Guarda aquelas carnes Senão vai acabar estragando Na geladeira Porque... Ao invés de ir lá aqui, né? Fora da geladeira É perigoso estragar Muito bem, ué Guarde sim É, tampa e cebola O senhor come depois também Ah, ué Pode Matar a vontade de vocês aí Você quer mais, ué? Não, não Eu já estou só de seis Eu não trouxe muita coisa hoje, seu Gilberto Que que é isso? Mas, é Se tiver faltando nada alguma coisa Se eu precisar Se vai faltar Não, eu não sou de Deus, não, pai Que que é isso, não, pai Eu tenho minhas coisinhas aí Mas nem precisava de fazer Não, a gente Quando dá, a gente está aí sim Ah Tá Minhas coisinhas Que que? É Nem precisava de fazer Conhar aqui, pa? Pode conhar, beleza Pode conhar Eu fui lá comprar uma motambela Peguei Peguei Esse zameirãozinho Tá entendendo? A geladeirinha do Seu Gilberto Já está mais cheia, né? Seu Gilberto Vixe Tá feliz, Gilberto? Mas graças a Deus Mas a gente vai voltar aqui Para ajudar o senhor aí A questão do senhor Está falando que não está conseguindo dormir aqui Está tendo até que pôr O outro barracão ali Mas a gente vai estar vindo aqui Para ajudar o senhor Graças a Deus Vixe Vai Me ajudar Ajuda bastante Eu senti forte Falei assim Precisa ter alguma coisinha aí Para mim Sim Esse pão Comprei aí Fizia Joguei água Aqui Estava dando uma vergonha Piseira ali É Meti água Linte Agora está me incomodando Mas eu Estou assim, né? Aí eu tiro o colchão lá Ai E está ponhando para o outro lado É Ponendo Beirando assim Está entendendo? Uhum E E aí por diante, senhor Por diante E O senhor está tendo arroz, feijão? Tenho arroz, feijão Olha, olha Eu peguei meu dinheirinho Comprei Dei os rapazinhos aí Trouxe um açúcar para mim Alguma coisinha para mim Bicho Ah, está tendo então É Que bom Se estiver contando alguma coisa aí Não Você fala que se amanhã a gente vai estar vindo Não Não está faltando nada não É isso aí, né? Vamos andar, senhor Gilberto Você vai andar? Vamos andar Então vocês que sabem A gente vai estar voltando Ô rapaz, olha Deus que abençoa Vê o que você Vê o que você fez para mim Viu Imagina Aí Depende do seu Diver na sua vontade Você mexe Não, vem sim Eu não tinha vindo antes Como eu disse para o senhor É Estava meio corrido Mas eu vou estar voltando, hein Não, está bom Ainda mais sabendo que o senhor não está conseguindo nem dormir aqui Você vai dormir lá Eu vou dar um reino essa semana Sim, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou trazer o remédio que o senhor pediu para mim Lá para a garganta Sim Quando eu vim eu vou ver se eu trago umas roupas que o senhor falou que está precisando Uma calça, um boné Vou ver se eu trago para o senhor Tá E a gente vem essa semana Vai ver se nós conseguimos fazer mais uma sessão na sua casa Beleza Tudo bem Estou bem agradecido, rapaz Não esqueço não, viu O que você faz para mim eu não esqueço não Graças a Deus não Não O que eu puder fazer eu faço com o maior carinho Ah, está ventando limpinho, não está? É, olha o quintalzinho dele aqui É, essas varridinhas É, eu limpo, rapaz Deus abençoe que eu limpo É isso aí então, seu Gilberto Aham Casinha dele aí, pessoal Olha, bacana Se você saindo daqui agora, daqui lá você vai chegar a que hora? Ah, nós gastamos uns quarenta minutos para chegar lá Ah, é? É Uns quarenta minutos aí Aham Dependendo do trânsito aí uma hora É? Rapidinho né, chega lá Tem rodovia água, pedagem É, mas a pedagem não está funcionando não Não? Não Aham Galera, a gente vai pegar a estrada agora Andar sem km até chegar em casa Que hoje nós temos investigação, Hélio O local vai ser pisado pra caramba Você pode dar um spoilerzinho aí onde vai ser ou não? Não, não posso Mas o local vai ser pesado, cara E... Galera É... A gente conversa com ele ali Depois de desligar a câmara Ele começa a falar umas coisas, cara Que mexe com a gente, cara Corta o coração, né Pô, velho Ele... Ele tá mal pra caramba, cara Ele pediu até remédio, velho Tem que trazer pra ele, velho Eu perguntei se ele tava precisando de alguma coisa No vídeo ele... Acho que ele tem vergonha, cara Depois o professor não traz uma calça Um... Um boné, uma coisa pra mim, cara Ajuda ele, coitado Ajuda ele Você viu a situação? Complicado, né Você vê A gente perguntou Não, tá tudo bem Tudo bem Depois ele vai falar pra gente Que nem na casa dele ele tá dormindo Ele tá dormindo lá no barracão Porque ele não tá aguentando Dormir na casa dele de noite Complicado, né, cara Complicado, né Complicado